Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal War Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o like pra ajudar o canalzinho E hoje vamos trazer o Top 5 Robôs para iniciantes Isso, pra quem tá iniciando no jogo, quer dica de qual robô comprar, qual robô vale a pena Hoje a gente vai fazer um Top 5 Pessoal, esse vídeo é feito de acordo com a minha opinião e com dados tirados do site oficial do War Robots Pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do site Temos o Parton Introdução O Parton é um robô médio com 4 slots leves, pode ser obtido com prata Tornando-se uma escolha popular para jogadores iniciantes e nas ligas inferiores Quer dizer que esse robô só funciona na liga inferior Liga intermediária e alta, ele vira papel Estratégia O Parton tem o dobro de poder de fogo e saúde do Destroyer, mas em pouco menos mobilidade O Parton tem 4 pontos rígidos de armas leves, junto com o Blitz e Alkin Permitindo muito carregamento de armas em funções variadas de suporte de longo e combate próximo Quando equipado com as armas de alto dano, como Pinatas e Alpes O Parton é bom como uma unidade de emboscada Quando equipado com malotes e punixas, o Parton se destaca por fornecer um suporte de médio e longo alcance de fogo supressor Devido a sua baixa durabilidade e slots de modos limitado, o Parton rapidamente se torna obsoleto nas ligas intermediárias É o que eu falei, ele só serve mesmo para quem está iniciando no jogo Em quarto lugar, temos o Natasha O Natasha é um robô pesado com duas slots pesadas e dois slots leves Natasha pode ser usado para uma variedade de estilos de jogo nas ligas inferiores e intermediárias A velocidade é lenta pelo tamanho do Natasha, tornando-o um lutador ineficiente No entanto, com dois slots pesados e dois leves, o poder de fogo absoluto pode superar suas fraquezas em combate a curta e longa distância O uso mais popular do Natasha, podendo usar tribuchetes ou avalestes, malotes também Compartilhando exatamente a mesma durabilidade e velocidade do Fury, o Natasha é uma alternativa mais barata Dependendo da configuração, o Natasha pode render poder de fogo que um triplo, um Fury com um Thunder O Natasha tem uma grande quantidade de poder de fogo, ultrapassando muitos bots, enfrentando-o nas ligas inferiores Devido a sua baixa velocidade e grande porte, o piloto da Natasha deve fazer o uso máximo da cobertura Uma das principais vantagens do Natasha junto com o Leo é a relação custo-benefício e a confiabilidade Natasha é viável nas ligas diamante e especialista, especialmente se equipado com as armas de primeira linha, como Calambit e Spark Tanto o Natasha quanto o Leo acabam perdendo armas nas ligas superiores Mas são muito baratos de atualizar, ajudam os pilotos a aprender táticas básicas e facilitam a transição para o jogo da liga intermediária Em terceiro lugar temos o nosso Griffin O Griffin é um robô pesado com dois slots médio e dois slots leve Tem uma altura de salto impressionante e o poder de fogo decente O que ele permite destacar nas ligas inferiores Habilidade A habilidade de salto do Griffin permite que ele pule mais alto ou mais longe do que o Kossaku e o Hagata O Griffin está gastando em média 6 segundos no ar Ele tem um resfriamento de 25 segundos Que começa imediatamente quando ativado a sua habilidade de salto Permitindo emboscar oponentes Ou escapar de confrontos contra robôs mais poderosos a queima-roupa Estratégia O Griffin não é muito rápido Sua velocidade máxima é de 38 km Mas sua habilidade de pular permite que ele escape em uma situação ruim Ou faça uma emboscada contra um alvo desavisado A combinação de saúde e mobilidade do poder de fogo do Griffin Dá ele uma versatilidade nas ligas inferiores Como suporte de longo alcance Malote e malote TS Um emboscador eficiente com tulumbas e pins Também chamado de botão de monte russo Ou Orcãs com pinatas Em médio Suporte para faixa Puniche O Griffin é um bote popular nas ligas inferiores E pode ser usado para transições nas ligas intermediárias É um ótimo bote para todos os pilotos iniciantes Em segundo lugar temos o nosso Léo O Léo é um robô pesado com um slot pesado e três slots leves Estratégia O Léo tem velocidade de solo lenta Mas tem um forte poder de fogo Com um slot pesado e três leves Tem a terceira maior durabilidade do jogo Essa eu não sabia pessoal Apenas perde para o Rage e o Invader A combinação de alto poder de fogo e alta durabilidade Torna o Léo um robô formidável nas ligas inferiores E potencialmente nas ligas intermediárias Em ligas superiores o Léo é menos executado Devido a sua falta de mobilidade e slot de módulo passivo limitado O Léo é bom para as brigas e defesas diárias Segura farol nas ligas inferiores Os Léo são bons para defender farol central especialmente nos mapas Yamanto e Dreadnought Caso eu falei errado pessoal É que está em inglês Esse aqui não traduziu Uma vez que tem uma arma pesada e três leves O Léo também pode ser usado para suporte de médio alcance No geral o Léo é um robô sólido Com excelente versatilidade O Léo é menos especializado do que outros robôs pesados Sem poder de fogo com atirador de fúria E ficando atrás do Lancelot devido a sua habilidade O Léo é um dos poucos robôs que pode ser configurado para literalmente qualquer alcance de combate Tem durabilidade muito alta e pode permanecer uma ameaça significativa no campo de batalha Em primeiro lugar temos o nosso Carnage Ou Carnificina O Carnage é um robô médio com dois slots pesados Habilidade A habilidade de rush desse robô aumenta sua velocidade máxima em 66% Isso permite que o Carnage alcance uma velocidade máxima de 60km Nível máximo Tornando-o um dos robôs mais rápidos do jogo O aumento de velocidade dura 10 segundos Seguido por um período de resfriamento de 20 segundos A ativação do rush na hora certa permite que ele se aproxime rapidamente de um alvo inimigo Ou se retire rapidamente do perigo e se proteja O escudo de energia embutido no Carnificina age como o Ancille O que significa que irá bloquear armas cinéticas Mas não as armas de energia Evitar os danos por um curto período de tempo Permite que o escudo recarregue e o Carnificina preserve sua vida O escudo também pode proteger os companheiros de equipe Tornando o Carnage um ótimo robô Pessoal, se eu estiver falando meio errado É porque a tradução aqui está um... O meu computador não está traduzindo 100% Um ótimo robô para acompanhar quando atacar os oponentes Além disso, com o Ancille Ele regenera 3% da sua capacidade por segundo E precisa se regenerar para 20% da capacidade Volte a ser reativado O Carnificina tem a durabilidade de ponto de vida mais baixo que outros robôs lutadores Como Lancelot, Invader, Fenrir, Bullarte e Falcão O Carnage é o melhor para capturar sinais e defendê-los Agora vamos na estratégia O Carnage pode ser equipado com duas armas pesadas Ao ser comprado, ele vem equipado com duas Thunder Esta configuração permite um combate corpo a corpo Apesar de ser o alto potencial de fogo e velocidade modesta O Carnificina é frágil tendo sua saúde em média Mesmo com o escudo embutido Uma Carnificina com armas de curto alcance Deve contar com a tástica surpresa Bater e correr Quando pilotado corretamente O Carnificina pode fraquejar oponentes E brigar por curtos períodos de tempo O Carnage também pode ser utilizado como lutador de apoio em longo alcance Pode tirar vantagem do seu poder de fogo de uma distância segura Devido a sua fragilidade O Carnificina depende muito das suas armas pesadas A habilidade de rust e escudo de energia Para compensar sua baixa durabilidade E mobilidade medíocre Com uma vida máxima de 114 mil no nível 12 Ele tem um dos piores pontos de vida do jogo Além disso Com uma velocidade máxima de 40 quilômetros Também está vinculado ao robô médio mais lento do jogo O Carnificina é vulnerável às armas de energia Então Tribuchete, Dragon, Zeus e um Raja ou um Fury, um Booty São ótimos contra-ataques para o Carnificina Nas ligas intermediárias As armas de plasma, Taran, Magno e Redenber São eficazes contra o Carnificina em combate de curta distância Se estiver usando armas de energia contra o Carnificina É recomendado usar a configuração de botão de morte Por cama espinata Ou Crio Para destruir rapidamente o escudo de energia E danificar o robô Em uma distância relativamente segura De 300 metros Caso o Carnificina esteja equipado com Thunder Então pessoal Esse foi o nosso top 5 Dos melhores robôs para iniciantes Pessoal Esse é para iniciantes As informações ditas nesse vídeo Foram tiradas na página oficial Do World Robots E o top 5 É apenas a minha opinião De jogo Jogo esse joguinho há 7 anos Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou já deixa o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.